Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à Suprema, Daniel aqui, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo e de uma maneira bem simples, como você pode aplicar o Material Design no seu formulário do Contact Form 7, deixar ele bem estiloso, bem legal, bem atraente. Bom, antes de mostrar como se faz, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, desça aqui embaixo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos, beleza? Bora começar? Bom pessoal, conforme eu prometi na intro desse vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como criar o formulário de contato com o Contact Form 7, só que de uma maneira diferente, eu vou ensinar vocês como criar o seu formulário de contato usando o Material Design, exatamente, para deixar ele bem mais bonitão, bem mais moderno, combinando com o restante do, por exemplo, do seu sistema operacional, tanto o Android quanto o iOS, usam o Material Design em várias partes deles, vários componentes, e isso fica muito legal. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aqui adicionar plugins, plugins, adicionar novo, você vem aqui na busca, você digita com o contact form 7, fica tranquilo, que eu vou deixar o link dos plugins na descrição, caso qualquer coisa, você pode baixar direto do repositório e clicar aqui em enviar plugin para você mandar ele para a tua hospedagem. Bom, primeiro de tudo, vamos baixar o contact form 7 instalado, agora a gente vai instalar o material design, material design, já vai aparecer aqui, esse daqui, esse daqui, esse primeiro, material design for contact form 7. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, instalado e pronto, agora, agora, como eu já mostrei no vídeo anterior de contact form 7, se você não viu, vai aparecer um card aqui em cima, agora, clica nele, assiste que vale muito a pena, a gente vai instalar o Flamingo, por que Daniel? Por que meu filho? É o seguinte, você, a pessoa que vai preencher o formulário de contato, é legal essa mensagem dessa pessoa, não só ir para o seu e-mail, mas também ficar armazenado em algum lugar, não é verdade? É isso que o Flamingo faz, ele armazena essas mensagens, e também ele deixa salvo a lista com o e-mail e o telefone de quem preencheu o formulário, você pode exportar essa lista, você pode subir lá para o meio Timp, você pode subir lá para o teu Mautic, que eu vou falar mais posteriormente aqui no canal, nos vídeos mais para frente um pouco, cara, é muito legal essa ferramenta, agora, o que a gente vai fazer? a gente vai ativar os plugins que a gente instalou, você clica em plugins e plugins, plugins instalados, aí eu vou selecionar aqui, ó, Contact Form 7, desce mais um pouco, Flamingo, e o Material Design for Contact Form 7, aí você volta aqui em cima, onde está aqui Ações em Massa, você muda para Ativar e Aplica, clique em Aplicar, ele vai fazer a ativação dos três plugins agora, legal, aqui ele está falando para você instalar a versão Pro do Contact Form 7, não precisa fazer isso, entendeu? Fica tranquilo, não é necessário, agora, uma coisa que é necessário, vamos instalar o Contact Form 7 Live Preview, tipo, eu, eu mesmo não vejo tanta necessidade, mas ele pede para instalar, então vamos instalar, né, já que é essencial, né? está instalado, vamos voltar aqui para os plugins instalados, vamos ativar o bicho, ativar esse trem aqui, cadê o bicho daqui? vamos ativar ele, e lá em cima ainda tem uma outra mensagenzinha que eu vou mostrar para vocês, deixa ele acessar aqui, tá, ele está pedindo para dar a permissão do Contact do Material Design, você clica aqui, aí ele vai aparecer essa tela aqui, você vai clicar em Allow e Continue, para ele dar permissão, para você poder usar Material Design no seu WordPress, agora está tudo pronto, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Páginas, todas as páginas, deixa eu só conferir aqui se já tem uma página de contato, se não tiver, a gente cria ela agora, deixa eu ver, não tem, então o que que a gente vai fazer? Primeiramente vamos dar um Dismiss, a gente vem em Páginas, Adicionar Nova, enquanto ele está carregando aqui, eu vou falar para você que ainda não tem a sua hospedagem, eu vou deixar no link da descrição aqui, e o link da Hostgator, que é a hospedagem que eu uso e confio, vai lá, link na descrição, manda bala que vale muito a pena, bom, vou chamar essa página aqui, de contato, maravilha, agora em Atributos da Páginas, eu vou trocar de Modelo Padrão para Elementor Largura Total, eu vou salvar como rascunho inicialmente, está salvo, agora ele está aqui no Gutenberg, a gente vai trocar de Gutenberg para Elementor, é só clicar aqui em editar com Elementor, aqui ele mostra também os botões do Templately, se você não viu o vídeo de Templately, vai aparecer um card aqui em cima, agora, clica nele que você vai descobrir como você pode baixar mais de mil templates gratuitos, tem starter para você construir seu site, template de landing page, de header, de footer, de CTA, de bloco, de tudo que você imaginar, de single post, cara, putz, cara, dá uma olhada que vale muito a pena, sensacional, Templately, e eu vou procurar sempre trazer essas coisas legais aqui para vocês aqui no canal, e lógico, né, tipo, quem me conhece sabe que a Suprema é o canal é o canal dos macete, né, e aprender um truque legal, um macete legal, é aqui na Suprema Mesa, legal, já está no jeito aqui, já temos o nosso header, o nosso footer, da nossa página de contato, o que eu vou fazer, eu vou adicionar uma seção de uma coluna só, inicialmente, aqui, onde está, eu vou deixar a box aqui mesmo, eu apenas vou esticar a seção e vou colocar uma section na tag HTML para ele ficar semântico, então eu vou deixar a largura total, largura total, e o espaçamento entre colunas eu vou deixar sem espaçamento, eu vou colocar aqui uma cor, eu vou colocar esse, deixa eu pegar aqui com o meu colorzilla, deixa eu pegar essa cor aqui mesmo do elemento, um cinza legal, ah, se você não sabe como baixar, como instalar o colorzilla, comenta aqui embaixo, se bastante gente tiver essa dúvida, eu faço um vídeo só sobre isso, vou clicar aqui, vou clicar aqui nas opções da seção, vou aqui em estilo e vou colocar a cor de fundo vamos dar um CTRL V para colar, ótimo agora, o que que a gente vai fazer eu vou destacar o nosso formulário aqui dentro você vem aqui, digitar form aqui ó, contact form 7 como ele está EA, isso significa que você vai precisar do Essential Edions, eu vou deixar ele no link da descrição também cara, eu sempre falo do Essential Edions, se você instalar ele, você consegue fazer qualquer coisa bom, como eu não criei um formulário ainda, não vai aparecer nada, nem vai aparecer a seleção aqui para a gente colocar na verdade, ó, tem o formulário automático do contact form pulgadão aliás, vamos fazer esse negócio direito? vamos deixa eu excluir aqui beleza vamos colocar uma seção interna para ficar mais organizado esse negócio vamos deixar ele com uma coluna só vamos colocar aqui a tag HTML como div ótimo, vamos atualizar aqui para salvar o nosso progresso aí você vem aqui, os componentes e mesma coisa, digita form aí você vai ao contact form 7 arrasta ele para cá vamos selecionar por enquanto o formulário de contato 1, que é o que ele nos dá como exemplo mas a gente já vai trocar ele é aquele formulário simplesinho que geralmente a gente faz inicialmente, depois você vai até customizar todinho ele o que que eu vou fazer? eu vou voltar aqui do lado esquerdo sair para o painel, vou clicar com o botão direito, vou abrir em outra aba agora é bom a gente deixar o elementor sempre aberto agora a gente vai criar um formulário com material design tá carregando aqui tá carregando aqui do lado esquerdo do lado esquerdo do Wordpress para você voltar para o painel do Wordpress já estamos aqui o que que a gente vai fazer? a gente vai vir aqui em contato vamos adicionar um novo formulário eu vou dar um nome para ele eu vou colocar formulário principal formulário principal deixa eu salvar aqui né para a gente deixar salvo o nosso progresso bom aqui tem muita familiaridade porque olha só deixa eu descer aqui embaixo descer aqui embaixo é redundante né olha só essa parte aqui do contact form 7 eu já mostrei no vídeo anterior esse que apareceu no card agora a pouco o que que a gente vai fazer? aqui do lado direito onde está material design ele te dá uma cola é meu amigo dizem que quem cola não sai da escola né mas essa cola aqui vale a pena ou você pode clicar aqui e fazer do zero mas ele já te dá uma colinha esperta aqui é show de bola você substitui esse primeiro código aqui ai Daniel código socorro calma não se assuste com o código é só fazer o que eu tô fazendo só repetir o que eu tô fazendo que vai dar tudo certo fica tranquilo tá não tenha medo do código o código não vai te morder e não vai te trancar no porão fica tranquilo aqui onde está your name vamos traduzir vou colocar aqui seu nome onde está your email vou colocar aqui só vou traduzir o your né vou colocar seu email vou colocar um tracinho aqui né pra ficar brasileirado your message vou traduzir para sua mensagem submit vou colocar aqui onde está send vou colocar em enviar uma coisa importante que eu já vou avisar de bate pronto ele vai herdar todas as cores padrão que você configurou no tema pai depois eu vou mostrar como é que você customiza isso também maravilha vamos adicionar mais alguns campos aqui para ficar legal bom deixa eu vir aqui descer um pouquinho vamos duplicar esse sua mensagem aqui copia deixa eu dar um pouco de enter aqui cola o que que eu vou fazer aqui eu vou substituir essa parte aqui por texto colocar aqui assunto aí onde está text assunto aqui detalhe ele está deixando aqui tudo como obrigatório cara tudo que tem esse asterisco aqui é obrigatório vou deixar só o nome o e-mail mensagem mensagem é legal também aqui onde está text aqui na área eu vou colocar só text aqui também só text uma tag abre uma tag fecha lembre-se disso aqui eu vou colocar assunto lógico quem manda uma mensagem lógico manda com um assunto específico na verdade legal agora que a gente vai fazer a gente vai duplicar ela também deixa eu colocar como obrigatório assunto é obrigatório se o cara mandar sem assunto inútil né deixa eu copiar aqui nós vamos duplicar de novo agora a gente vai pegar o telefone da pessoa eu não vou colocar como obrigatório aqui a gente substitui seleciona e clica aqui em tel nesse botãozinho colocar telefone beleza servir tag vamos tirar o assunto vamos deixar só telefone beleza aqui na label vamos colocar telefone eu havia feito um teste um outro site que eu estava fazendo eu aqui onde está md-text md e aqui fechando eu tentei colocar tel igual tá aqui em cima mas não funcionou então como que funcionou deixar assim como text entendeu por mais que seja telefone aqui ele vai entender como telefone quando o cara digitar ele vai puxar label mas deixa como text que dá certinho agora a gente vai clicar em salvar para salvar nosso formulário para salvar nosso formulário aqui no lapisinho para editar onde está aqui formulário de contato 1 pera aí vou fazer assim shift f5 quando ele não carrega assim de primeira se você tiver no chrome né se você tiver no firefox é ctrl f5 aí ele vai limpar o cache esse navegador que estou usando aqui é o opera game experience ele é chrome por dentro né ele só tem esse visual gamer né e tem as funcionalidades do opera né que é o vpn essa barra lateral os cards bom se você se interessar também comenta aqui embaixo se bastante gente quiser você aprender como é que instala como é que configura a ele tem uma coisa legal também é você determina quanto de memória ram e quanto de processador que ele vai usar bom se você tiver interesse comenta aqui embaixo se muita gente quiser eu faço um vídeo específico sobre isso ou se vocês quiserem eu também posso fazer um vídeo lá no meu segundo canal aí eu comunico vocês né lógico é mais fácil se você tiver no grupo dos supremos link na descrição também bom agora a gente vai fazer o procedimento você vai clicar aqui no lapisinho para editar aqui onde está formulário de contato 1 e isso agora apareceu formulário principal e é baby aqui não tá aparecendo nada porque Daniel que não tá aparecendo nada porque aqui é só visualização aí se costume costume mais aqui depois eu vou mostrar como é que faz o que que a gente vai fazer eu vou dar um atualizar para salvar o nosso progresso só que agora por exemplo aquele tá gigantossáurico né eu vou clicar aqui na coluna que esse iconezinho aqui vai ter que ser na coluna mesmo é e aí é e aí a gente vai colocar aqui ó só colocar por 600 né 600 ele fica legal inclusive no bobaio atualizar a dnl mas não tá aparecendo nada calma vamos clicar aqui no olhinho que tem do lado o botão atualizar e aí 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 ele vai carregar o nosso formulário aqui e aí e aí e aí carregou o nosso formulário e com o nosso material design com esse efeito Rover estiloso com essa sombra os cantos arredondados super legal a Daniel mas eu quero modificar mais calma tá vendo aqui embaixo essa mensagem aqui ela é visível só quanto para quem tá logado como administrador e que você vai fazer você é clicar aqui e aí ele vai para as opções do tema pai que você tá usando aliás se você não sabe como criar um tema para quer dizer tema pai eu vou ensinar mais para frente como queria mas se você não sabe como criar um tema filho vai aparecer um card aqui em cima agora clica nele e assiste porque esse vídeo vai salvar a tua vida cara se você não fizer um tema filho na hora que você vai atualizar teu layout vai quebrar inteiro bicho teu front-end cara sério mesmo evite dor de cabeça e aí você descendo ó que ele já puxou logo de cara esse tema que eu estou usando no caso é o neve aí ele dá aqui todas as opções para você customizar você tem aqui para usar o estilo personalizado por primária é por primária do dark mode aqui é do light mode dark mode aqui você tem trocar a cor do botão trocar o efeito hover trocar o text color a cor do texto é a cor do botão no dark mode o hover no dark mode trocar aqui a cor do botão no acordo texto na verdade do texto do botão no dark mode aqui você força para ele ficar no tamanho padrão de fonte que você tá usando no dark mode aqui você mexe na opacidade do texto opacidade no dark mode opacidade no texto aqui também no dark mode aqui a tamanho da fonte aqui você força para ele ficar no tamanho padrão de fonte que você está usando no seu site todo aqui você troca a família da fonte e aqui você coloca o seu css customizado você consegue customizar mais ainda gente sensacional cara esse esse é um dos vídeos que eu queria trazer aqui muito tempo desde a época que eu postei o primeiro vídeo de contact form 7 cara show de bola você consegue customizar do jeito que você quiser fazer um formulário incrível lembrando que eu vou trazer mais para frente aqui outros vídeos de contact form 7 que tem mais coisa ainda para mostrar para vocês bom se você gostou desse vídeo se ele foi útil para você acima de tudo eu vou pedir para você clicar em de gostei aqui embaixo e compartilhar ele nas suas redes sociais porque eu assim assim dessa forma eu posso ajudar muito mais pessoas beleza pessoal eu vou ficando por aqui nos vemos na próxima semana e lembre-se lave as mãos use máscara continue vivo e hasta la próxima e aí é e e e e Obrigado.